Bora, velho, vambora. E aí eu acho engraçado, cara, que eu tenho algumas amigas que eu sigo no Insta, né, que adoram postar umas feministaszinhas aí, que adoram postar sobre o sagrado feminino, né? Então a gente sabe que toda mulher, tanto uma mulher como um homem tem um lado sagrado, um lado profano, né? E assim, cara, uma coisa que eu percebi, Julião, é o seguinte, eu diria assim, o profano feminino hoje, cara, que é o lado profano, o lado maldoso, o lado articuloso da mulher, o lado manipulador, né? Ele tá muito em alta hoje de forma muito natural, né? Então o que eu quero dizer com isso que o pessoal não percebe, né? Comportamentos ruins da mulherada hoje é taxado ouvir isso como se fosse alguma coisa muito normal, como se fosse uma coisa tipo de boa, não tem problema você trair seu namorado, não tem problema você marcar um encontro e sair fora, falar que tá doente, entendeu? Não assumir responsabilidade por porra nenhuma que você faz com mulher, né? E assim, é engraçado porque por mais que aí a gente esteja com o Manuel Red Pio há quase dois anos, né? Eu acho que vê um bom lado do profano feminino em tudo que você pode imaginar nos últimos, sei lá, quatro ou cinco anos que eu tô, vai, divorciado, diria, né? E aí você vê de tudo, tá, velho? Então assim, pra você ter uma ideia, né? Você vê que, cara, você vê mulher que mente pra caralho, você vê mulher narcisista pra caralho, você vê mulher que busca validação mesmo estando namorando, né? E eu acho que a grande diferença é o seguinte, tá, Juninho? Acho que tem muitos caras que literalmente não prestam atenção nisso, fazem de conta que não tão vendo ou realmente acho que não conseguem notar isso. E eu sempre fui um cara muito observador, velho, acho que assim, todo homem tem que bater o olho e tentar falar assim, cara, tem alguma fita estranha com essa mina aqui, entendeu? Então você tem que começar a observar e cada mulher que você sai ou que você saiu, você tem que traçar algum padrão de comportamento bom e ruim dela, né? E eu acho que os homens não estão preparados pra fazer esse tipo de coisa. A mulherada já faz isso meio que automático, né? Ela sai com o cara e fala, cara, esse cara é bom, esse cara é um bosta. Ela faz isso de uma forma muito rápida, muito inconsciente. Mulherada é foda pra isso, né? Demais, cara. Mulherada, em poucos segundos, tipo, putz, esse cara tá tremendo. Com certeza. Esse cara tá mentindo. Putz, esse cara... Esse cara é picareta, esse cara come todo mundo, esse cara não come ninguém. A mulherada consegue, tipo, ver red flag no cara... Quando ela disse que assim, ah, porque o cara me enganou, o cara acabou com o meu emocional, o cara falou que era uma coisa, era outra, ou o cara só queria me comer, porque, na verdade, ela tá falando, tipo, de um cara que passou no radar dela e ela não viu. Mas a maioria dos caras, a mulher não aceita convite pra sair de primeira, entendeu? Sem antes avaliar o cara. Então, assim, se ela tá dizendo não pra um monte de cara, com certeza ela viu alguma coisa que não satisfaz a hipergamia dela, que ela não viu como interessante. Então, ela já dispensa muitos caras. Então, ela tem um filtro muito bom. O homem não. O homem, muitas vezes, tá ali... Se a menina, tipo, fala assim, ah, vou ver. Sexta-feira, você me lembra? O cara lembra na quinta, pra a menina já saber que sexta-feira, ela vai ter que sair com ele. Total, velho, total. Então, assim, eu acho muito bom, né, Julio, uma coisa que acho que, não sei se você também tem visto isso, né? Que eu percebi, eu acho que ao longo desse ano, ao longo do ano passado também, mas ao longo desse ano, né? Eu vejo que os homens estão ficando mais espertos pra atitudes e, cara, comportamentos ruins da mulherada no geral. São todos, cara. Não consigo nem falar se seriam, tipo, 5, não sei se chega a 10%, talvez, sei lá, de 1 a 5% no máximo, eu acho que os caras consomem, consomem algum tipo de conteúdo rédeo, acho que vão talvez despertar pra valer. Tipo, de uma forma natural, velho, uma forma automática, consegue, tipo, perceber de verdade, né? Mas já é uma melhora, velho, porque a maioria dos caras ainda, meu, continuam tomando no rabo com mulher, velho. Por conta do profano feminino, cara, que são atitudes que a mulherada tem, algumas fazem isso na malandragem, outras fazem isso sem perceber, mas fazem, velho. Vão afetar a vida do homem de alguma forma, entendeu? É isso mesmo. Ó, pra quem tá perdido no assunto, não tá entendendo o que a gente tá falando sobre profano feminino, o que é o profano feminino? Vamos lá, uma definição. Profano feminino, quando a mulher sabe que, através da sua beleza, através da sua palavra, ou seja, o que ela fala, ou justamente por causa do seu aspecto físico, e principalmente também por causa da questão emocional, por exemplo, a mulher pode te elogiar, a mulher pode tentar fazer com que você pense algo, por exemplo, que você tem chance com ela, pra te manipular, pra te usar como um instrumento. Então ela quer fazer de você o Uber dela, o fotógrafo dela, né? Quer achar que você, tipo, não, é meu melhor amigo, né? Inclusive tá tendo uma onda aí de melhores amigos, né? As mulheres estão fazendo essa trend aí. Tem uma menina que ela é vendedora de um shopping. Conta-se aí que eu tô por fora, mano. É sério? Isso é foda, é foda. Então me manda aí que eu tô por fora do shopping. E aí ela faz umas dancinhas e tal, e aí uma vez ela fez um vídeo dizendo que ela virou melhor amiga do Segurança, que é um moleque novinho e tal, o Segurança e tal. E aí o que esse cara faz? Esse cara dá chocolate pra ela, esse cara carrega ela no colo, faz os vídeos assim, entendeu? Nós somos melhores amigos, gente. Olha só como que ele me trata e tal. E aí chega, ela tá com um TPM lá e o cara toma aqui um chocolate pra você. É isso, entendeu? Ou seja, a menina tá ganhando engajamento, tá ganhando like, a menina tá ficando famosa por causa de um cara que é só o melhor amigo dela. Justamente por quê? Porque você acha que esse cara, ele não tá afim dela? Você acha que ele, se fosse só amizade, ele estaria fazendo tudo isso? Nem fodendo, velho, nem fodendo. Eu acho que assim, todo cara que automaticamente se coloca na friendzone, e aí por que eu falo que o cara se coloca? Porque o cara ou ele se coloca como amigo, com a intenção de pegar, ou ele já se coloca como o cara que quer pegar a mulher. Ponto final, entendeu? Então eu falo pros caras que essa postura que o cara já recebe desde o começo, define se a mulher vai ver ele como um potencial, um cara pra ela estar junto, ou um cara que ela vai explorar a nível de amizade, entendeu? E é o que você falou, esse cara tá só tendo o pior de todos os cenários, que ele tá sendo feito de trouxa, e não tá tendo nenhum tipo de contrapartida sexual da parte dela. Ou seja, o pior cenário que todo e qualquer homem pode estar. E eu acho que é bem por aí mesmo. Tipo, se o cara já se posiciona, ó, eu tô afim de você, vai rolar alguma coisa, se não rolar também o cara tem que sair fora, né? Por isso que eu acho que também a amizade entre homem e mulher é uma coisa muito complicada. Porque assim, beleza, se o cara, ele tá ali naquele meio termo, no limbo, a menina tá recebendo atenção, tá recebendo carinho, o cara tá agradando de algum jeito. Porque se ele agradar na cabeça dele, ele vai conseguir pegar. Então ele tá agradando. Alguma coisa ela tá recebendo ali. Só que o cara não tá recebendo nada. Totalmente, velho. No final da noite a menina dá tchau e beleza. Ou meu namorado chegou e tal, vou embora. Cara, é até legal porque assim, a gente começa a conversar, velho, e aí eu começo a lembrar de histórias reais que eu sempre trago o pessoal. Manda, manda aí. E aí eu já lembrei de uma agora aqui, cara. Tinha uma menina que eu saía, Júnior, e assim, legal assim, tipo, não sei lá que nota eu poderia dar pra ela, mas assim, uma menina bacana, né? Sei lá, a gente ficou acho que uns seis meses sem sair, né? Um belo dia ela me mandou uma mensagem duas horas da manhã. Falei, caralho, velho, sábado, duas horas da manhã, faz mó tempo que eu não vejo ela, vou chamar ela aqui de Vitória, só pra trocar o nome, né? E... E eu não vi a porra da mensagem, né? Outro dia eu fui lá e mandei mensagem pra ela. Ela falou assim, ah não, Thiago, meu carro quebrou, eu queria ver se... Não, meu carro acabou a bateria, eu queria ver se você tinha... Eu queria ver se você tinha um cabo pra fazer chupeta, tipo, pra poder dar carga na minha bateria. Eu falei, puta, mano, eu tava dormindo, né? E aí é engraçado, porque olha só que foda, cara, a menina tava duas horas da manhã, num pleno sábado, dando rolê com alguém, com alguma menina, com algum macho, sei lá que porra, e a filha da puta lembrou de mim depois de seis meses, porque acho que ela tentou acionar outras pessoas e não conseguiu, pra socorrer ela duas horas da manhã, tá ligado? Eu falei, cara, primeiro, graças a Deus que eu não vi, segundo, se eu tivesse visto, eu não teria ido, né? E eu acho que esse é um ponto que os caras têm que ficar muito espertos, cara. Falar, cara, por que que eu vou fazer uma merda dessa? E eu falo, mano, com todo respeito, né? Tem um negócio que chama seguro. Se a mulher precisar de alguma coisa, cara, ela liga e se vira. Foda-se, entendeu? Eu falo pros caras o seguinte, você só tem que ajudar a mulher que você tá saindo, a mulher que tá fechada contigo. Do contrário, meu irmão, é ela que se vira, é ela que tem os pulos dela. Não vale a pena, Juninho, não vale a pena você esforçar pra uma mulher que não tem nenhum tipo de contrapartida contigo, entendeu? A não ser que salvo, tipo assim, uma super amiga sua de infância, que sempre te ajudou em algum momento, ok? Com certeza, com certeza. Do contrário, velho, com todo respeito, mulherada que se foda, nesse sentido, tá? E aí o pessoal tá perguntando aqui, mano, será que ela ia pagar a chupeta com chupeta? Se fosse aí, eu poderia ir, velho. Eu não tô vendo o chat, né? Se pagasse, até pode ser que eu fosse, velho, mas talvez iria no outro dia, não sei. Porra, é foda, mano, isso daí. Pô, o pessoal tá falando aqui, eu acho que não ia rolar, não, mano. Não, é, exatamente, velho. Então, assim, era muito suspeito, assim, sabe? Então, assim, realmente, aquele negócio, a amizade com a mulher, normalmente ela te liga quando o seu carro quebra, quando o furo pneu, ou quando ela tá precisando de, sei lá, de 100 conto, ou mesmo de uma 100 conto aí pra inteirar que... Exato, exatamente. A conta que tá faltando, boleto da faculdade, fatura do cartão, ou pra pagar a unha e tal. E é foda, mano, é foda, entendeu? Não, é, e aí assim, ó, ó, é engraçado assim, Júlio, você pega, de repente, uma menina que vê um corte desse aqui nosso, né? Ela pode ficar muito brava comigo, até contigo, mas mais brava comigo porque eu desço o pau nesse ponto, né? Mas eu falo, cara, as coisas só são do jeito que são porque tem os caras que fazem esse tipo de babação de ovo pra mulherada, entendeu? Então, assim, é oferta e demanda. Enquanto os caras não pararem de fazer essas bizarrices, não vai mudar porra nenhuma, entendeu? Mas sempre vai ter um cara que vai fazer. Esse que é o problema, né? Então, assim, sempre vai ter um cara que vai lá e vai socorrer. E tem um detalhe, né? A gente tá falando do profano feminino, o negócio da amizade. Dentro do relacionamento, tem muito cara, isso aqui se presta atenção, tá? É uma coisa muito importante. Tem muito cara, e aí eu quero a sua opinião também. Ele tolera comportamento tóxico, a mulher dá perdido, a mulher quer manipular ele, só porque ela é um roxinho bonito. A mulher tá claramente colocando nele, assim, certas questões do tipo, meu, você é muito pegajoso, você é muito chato, entendeu? E aí ela some. E aí o cara pensa, putz, é culpa minha, eu que pressiono demais, eu que cobro demais, é minha insegurança. E aí ela apronta, ela some, e aí diz que tava com raiva, e aí ele fica até com medo de querer entrar no assunto, porque ele não quer desagradar a princesa da Disney. E aí esse cara tá tolerando, muitas vezes levando chifre, tomando perdido, e ele não consegue se posicionar. Por quê? Porque ele acha que ele não vai conseguir uma menina igual àquela, do mesmo nível, ou qualquer coisa. Então ele coloca a mulher acima do respeito próprio. Perfeito, perfeito. descobrir isso, cara, aí que ela pisa em você. 100% correto, Junão, é exatamente isso aí, cara. Meu, me veio uma outra história, eu não sei, cara, eu tô, tô meio baqueadão hoje, tomei aqui uma de pirônia, de uma grama aqui, que eu tô meio zoado, eu falei, mas vambora, porque se fosse mulher, ele tava dando desculpa pra não vir. Eu falei, vamos fazer o negócio acontecer. Cara, eu lembrei de uma outra história. Manda aí. História do Thiagão, eu não conheci aqui, velho. Depois ele vai contar a história do casamento dele também, outra história tensa. Pelo amor de Deus, cara, entendi, cara. Isso eu acho que tem um mês e meio, acho que um mês, um mês e meio. Dei mentoria pra um cara que tá passando por uma situação e tal de, tava meio em dúvida se largava do casamento ou não, né? E, obviamente, se não vou entrar nos detalhes, mas assim, era um cara com uma boa condição de vida. Só pra esclarecer aqui que esse dado é importante, quantos anos ele tinha? Cara, deixa eu pensar aqui. Uns 34, talvez uns 34, mano. Tipo, meia idade, já tinha um filho, acho que, talvez uns 6 anos, eu acho. Eu acho que era isso, cara, mais ou menos. E não era daqui de São Paulo, era de outro estado e tudo mais. Tinha uma condição financeira boa, então trabalhava com um cara no mercado que dava uma grana boa pra ele, né? E aí, o que que pegava, até a pessoa entender, né? Ele teve assim, um episódio traumático, cara, em que ele literalmente foi agredido pela mulher, pra você ter uma ideia, então ele foi agredido pela mulher que ele tava junto. E... E aí, qual que foi o ponto aí, né? Ele falou assim, cara, isso aqui já me remói há vários anos, enfim, né? Mas mesmo assim, de certa forma, ele foi tocando. Foi tocando o casamento por conta do filho, e o caralho é quatro, beleza, né? E aí, assim, em um determinado momento, assim, não teve mais um episódio, nunca mais teve um episódio de agressão. Ela agrediu o cara por conta de uns ciúmes que ela tinha dele, sem motivo. Então, só pra você ver, assim, o pessoal entender a escalada que vai indo, né? Ele acabou sofrendo uma agressão, uma agressão não revidando, né? E... não teve mais, tá? O que que passou a acontecer depois aí, né? Ela descobriu que ela conseguia desestabilizar o cara emocionalmente quando, de alguma forma, ela falava mal dos pais do cara. Entendeu? E aí, cara, me veio uma reflexão muito importante, eu falo assim, cara, é muito engraçado, Junior, porque, assim, na minha percepção, e se alguém discordar, foda-se, porque é realmente assim, a minha observação é a minha percepção, cara. Aparentemente, parece que a mulher, cara, em algum momento, ela tem mais prazer em machucar um homem do que em conquistar, cara. nem de que seja de forma inconsciente, entendeu? Então, assim, a mulher, ela consegue ter mais controle do homem se ela conseguir descobrir aonde é o ponto fraco do cara do que se ela necessariamente conseguir conquistar o cara, entendeu? Então, assim, é isso que eu costumo dizer pros homens. Assim, todo homem tem que ficar muito esperto, cara, pra... Velho, assim, pra não deixar nenhum tipo de mulher descobrir qual que é o teu ponto fraco. Cada um tem um ponto que você sai do eixo, entendeu? Cada um tem alguma coisa ali que se cutucada, velho, falar mal da tua mãe, da tua família, do teu filho, do teu trabalho, sei lá, da tua roupa, tem alguma coisa ali que pode fazer um cara sair fora do prumo, né? E eu falo, velho, se protejam com relação a isso, entendeu? Porque você fica... É muito mais fácil, aparentemente, a mulher te controlar se ela dominar o teu ponto fraco do que ela dominar você pelo sexo, entendeu? Então, esse é um ponto importante, cara. E eu também já passei por relacionamentos que, cara, toda vez que alguma mulher conseguia roubar minha atenção me tirando do sério, ela conseguia ter minha atenção a ponto de poder trocar uma ideia com ela e conversar com ela nem que isso fosse para discutir. Então, assim, ela tinha mais atenção minha em um determinado momento, cara, arranjando alguma coisa para tretar do que necessariamente na cama, entendeu? Então, mais ou menos assim, cara, transando com o Thiago eu tenho meia hora do tempo dele. Tretando com o Thiago ele fica duas, três horas discutindo comigo, sacou? Então, esse que é um ponto importante, cara, a mulher não quer saber que tipo de atenção que ela precisa, se é boa ou se é ruim. Ela tendo a atenção do cara, ela descobrindo como arranjar a atenção do cara, ela vai dar um jeito de ter essa atenção dela, entendeu? Melhor ainda se ela não precisar transar, né? Exatamente. Porque aí ela vai entender que ela está te dominando de duas formas. Exatamente, velho. Ela não precisa transar contigo, ela consegue te tirar do eixo e te dominar, cara, de repente com uma manipulação, com uma história, com ciúmes, com qualquer merda que tire você do eixo, entendeu? Então, esse é um ponto importante para trazer para o pessoal também, cara, tomar cuidado em abrir muita informação para a mulherada. Seu dia pode ter sido uma bosta, velho. Eu chego e falo assim, cara, foi maravilhoso o meu dia, entendeu? Porque aí a mulher começa a cavar, cara, naturalmente. Mas o que aconteceu? Pô, aconteceu aquilo, furou meu pneu. O cara está chateado porque furou o pneu, entendeu? Então, assim, ela começa a traçar um padrão de comportamento teu que você pode dar uma escondida, tá? Então, os caras ficam espertos com isso aí, velho. É isso mesmo.